Três pessoas que foram presas suspeitas de se envolverem em crimes de homicídio no Nordeste Mineiro já estão em liberdade. Segundo a polícia, provas não foram suficientes para mantê-las na prisão. E o Fantônio vai explicar para a gente direitinho do que se trata aí, Fantônio, por favor. Em começo, esses crimes contra a vida aconteceram na cidade de Araçuaí, você lembra que nós falamos aqui do caso do pintor, e dois em Nanuque, em sendo um, aquele do caso do colega de trabalho que tirou a vida do outro a golpes de marreta, e um outro crime possivelmente ligado ao tráfico de drogas, ou um crime diferente, em que um idoso foi assassinado com disparo de arma de fogo na cabeça. Pois bem, nos três casos, os suspeitos, a polícia conseguiu prender um suspeito e levado para a delegacia. Uma característica comum nos três casos é que a polícia civil não encontrou, não reconheceu provas suficientes para manter essas pessoas presas, e elas foram colocadas em liberdade. E agora, a polícia civil vai continuar as investigações para, nos três casos, para determinar quem é o suspeito, quem é o envolvido, quem é o responsável. Então, Nicomédias, isso faz parte do nosso compromisso com a verdade. Todas as fases da investigação a gente acompanha até que o caso seja apurado, Nicomédias. Obrigado, Fantônio, sua informação. É, Fantônio, a justiça tem os critérios dela lá, né? Às vezes, a polícia faz o trabalho, manda lá para a polícia civil, o delegado começa a fazer o levantamento das informações para o inquérito, mas há o relaxamento dessa prisão, né? Os procedimentos lá da justiça, a gente não consegue compreender. A gente até entende, porque lê um capítulo ou outro da lei ali, dos manuais, mas é a realidade do nosso sistema, né? Sistema judiciário. Obrigado, viu, Fantônio?